Fala aí galera do bem, Márcio falando, tudo bem com vocês? Esse é o canal Motoka Carioca, estamos hoje aqui em cima da ponte Rio Niterói e eu vou passar agora pela nova alça de ligação entre a ponte e a linha vermelha se você não conhece, bora conhecer agora então, no finalzinho da ponte aqui, você se mantém à direita e pega o acesso, uma pista dupla, saindo da ponte e indo em direção à linha vermelha aqui nós vamos passar por uma extensão de 2,5 km sendo que o limite de velocidade é de 70 km por hora esta obra começou em maio de 2019 e foi inaugurada no dia 15 de fevereiro de 2020 mas até hoje ela está passando por uma fase de acabamento mas já está liberado o acesso você começa lá na ponte Rio Niterói só para se orientar melhor passa ao ladinho aqui do cemitério do Caju passa ao lado da Vila Olímpica Manegarrincha vai seguindo adiante você pode ver que é uma pista de concreto e cá no finalzinho, você vai descendo são 2,5 km de extensão que levou praticamente um ano para ser construído você vê o trabalho que dá mas ficou uma obra muito boa parabéns aos envolvidos nesta construção é uma via de acesso que vai ajudar muitas pessoas e vai ajudar bastante a desengarrafar esse trânsito do Rio de Janeiro chegando aqui no finalzinho ela se afunila, vira uma pista única e já estamos na linha vermelha enfim viu como é rápido? então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo obrigado pelo like obrigado por se inscrever no canal e até o próximo vídeo fui!